Não copie os outros, seja mais smart Na rádio, na pista, mude a sequência Mexa com as pessoas e com a consciência Repara na letra A letra, aí você vai entender mais ou menos Tudo que eu tô falando Tudo foi de brincadeira Sem nenhuma pretensão Sempre pronto nas festinhas Pra tocar meu violão Sempre atrás de um belo beijo Um sorriso, um olhar Tímido não conseguia Nunca vim aproximar Eu queria ser famoso Mas não via condição Eu cantava Lolo Santos, Caetano, Lobão Meu espírito voava E eu cantava com emoção Mas eu não tocava nada Arranhava o violão Pra quem lembra Pra quem lembra Depois veio a faculdade De transformação Já não me reconhecia E eu mudava cada dia Tudo era novidade Muita gente diferente Muita gente diferente Tinha festa todo dia Quase que eu fiquei doente Mas agora eu vou dizendo Faculdade é outro fato Um choppinho, uma viola Menina pra todo lado Conhecia muita gente diferente Conhecia muita noitada Vi o mundo do outro jeito Uma coisa não mudava Violão tava no peito Pra quem lembra Pra quem lembra Pra quem lembra Tô formado Tô formado Sou cientista Que bacana Que legal Dando uma aula na faculdade Eu fiz a pós-graduação Parecia o fim de tudo Na viola e na canção Mas que nada dá licença Isso é coisa do... Mas que legal Não, 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 não.